olá pessoal a todo mundo que acompanha nosso canal aquele grande abraço graças a deus podendo fazer mais um vídeo aqui para vocês aí as vacas estão berrando bastante que elas vieram para cá ontem então aumentou aqui foi trazido do outro passo para cá que lá a gente vai fazer recria nosso vídeo de hoje é simples eu queria falar sobre coxo coxo de sal mineral beleza pessoal tá aí me perguntando o marco eu vejo que os seus coxos aí não tem cobertura pouco espaço de coxo e tal será que as vacas mais dominantes aí não estão lambendo mais sal e as outras não menos aí eu queria conversar com vocês seguinte pessoal é aqui a mistura do nosso sal eu faço ela misturado o sal mineral núcleo de sal mineral com o sal branco e o sal branco ele regula o consumo certo como não é uma ração como não é como que não é nada do tipo ele regula o sal branco você vai entrar a vaca a vaca entra lambendo e ela não consegue lamber muito que o sal branco limita o consumo ok então aqui eu tenho três coxo um tá aqui um tá bem aqui e outro tá lá perto da árvore porque três para ter mais acesso né eu trouxe mais vacas para cá talvez seria interessante trazer mais uns dois coxo agora para deixar mais espaço de coxo também só que pode ficar tranquilo se você tiver coxo assim no chão se você faz a mistura ou se o seu sal mineral ele já tem o sódio o o sódio né no caso é se ele já tem o sal o gado não lambe muito pode ficar tranquilo ele lambe só a quantidade que ele precisa e aí ele sai do coxo dando espaço para aquela outra vaca aquele outro gado que precisa lamber o sal também ok então se a gente ficar observando agora que eu tô falando tem um número de vacas aqui no coxo daqui a pouco esse número reveza aí essas que tá lambendo vai pastar bebe água volta lembra mais um pouco tudo tal mas é tranquilo isso para sal mineral você não necessita ter um coxo muito grande viu pessoal não é um sistema de tratamento com com ração é só o sal mineral elas lambem aí elas salgam bem a boca e sai ok pode ficar tranquilo quanto a isso você tiver isso na sua propriedade assim ou que seja um coxo coberto e seja um coxo coxo só um coxo aí dá para muitas vacas lamber pode ficar sossegado essa é a dica que eu queria dar hoje o pessoal andou perguntando e é claro que eu queria ter aqui coxo coberto mais espaço de coxo para vaca mas aqui é o rendamento então a gente não não pode sair gastando muito dinheiro não senão a conta não fecha ok eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não é inscrito em nosso canal peço que você nos ajude aí se inscrevendo fazendo parte dos nossos mais de 8 mil amigos aqui presentes nesse canal queria mandar um abraço para todas as regiões do brasil aí pessoal sempre comentando nossos vídeos pessoal hoje eu queria falar sobre o pessoal de rondônia pessoal de roraima aí também o pessoal do acre tá presente aí pessoal que mexe com cria lá mandando um salve aí para nós muito obrigado viu pessoal pela participação um grande abraço pessoal de São Paulo Minas Gerais é Pernambuco e pessoal de Brasília pessoal do Rio Grande do Sul pessoal de Santa Catarina também presente em nosso canal aquele muito 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 obrigado mesmo e se você puder deixa um joinha aí para divulgar nosso vídeo aí no YouTube muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser